Máquina do Sucesso 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 Eu vou botar, vou botar o meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar Chamou o madrugador Bônus e sabores, Nossa Senhora Aparecida, tamo junto, hein? Bora o passarinho, Leandro Aparecida, tamo junto Bora mãozinha, óculos Chave São Pedro, tem que respeitar, hein? Estourou, hein? Chamou!